Momento emocionante Nesta segunda-feira, dia 4, Regis Danese utilizou suas redes sociais para compartilhar um vídeo no qual estava passeando pela área externa do hospital onde está internado, em Goiás O cantor Gospel foi visto caminhando lentamente em direção à janela de um quarto de um paciente Ele conversou com um afã que estava presente no local, que estava acompanhando o seu avô Regis Danese sofreu um grave acidente no dia 30 de agosto Após seu veículo colidir com uma carreta na BR-153, na cidade de Jaraguá, em Goiás Danese foi levado às pressas para o hospital Conforme divulgou a Polícia Rodoviária Federal, a PRF O cantor aparentemente invadiu a pista contrária enquanto fazia uma curva Resultando em uma colisão com o caminhão Ele foi prontamente hospitalizado e agora está sob cuidados dos médicos na UTI O cantor evangélico tinha sido levado para o Hospital Estadual de Jaraguá E em seguida transferido para o Hospital Estadual de Urgências Governador Otávio Laje de Siqueira Saiba mais informações sobre o estado de saúde de Regis Danese no jc.com.br Música 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 Música